Olá, alunos e alunas dos sextos anos! Lembram de mim? Teacher Wesley. E hoje a nossa aula vai ser sobre Personal Information. Mas antes, nós vamos resolucionar o desafio que eu passei para vocês lá na aula passada. Na aula passada, eu pedi para que vocês respondessem a pergunta What's Thalia's Nationality? Se a sua resposta foi She's Mexican, a sua resposta está correta! Congratulations para vocês, alunos! Então, vamos dar uma olhada sobre Personal Information. Mas, teacher, o que é Personal Information? E quando é que eu uso Personal Information? Isso é bem simples. A gente já tem visto um pouco sobre Personal Personal Information, a propósito. Por exemplo, quando eu falo sobre age, ou seja, idade, name, nome, surname, sobrenome e nationality, nacionalidade, que a gente já viu agora há pouco, não é verdade? Então, vamos dar uma olhada nas outras Personal Information. Vamos dar uma olhada na primeira Personal Information. Essa fala sobre name. Percebam aí que eu tenho dois personagens, Shun e Seiya. E daí Shun pergunta What's your name? Repitam comigo! What's your name? Para a resposta, eu tenho, my name is Seiya. Então, percebam que nesse diálogo aí, Shun está perguntando o nome de Seiya. E Seiya responde, my name is Seiya. Repitam comigo, my name is. My name is. Seiya. Nessa resposta, vocês podem colocar o nome de vocês, como por exemplo, my name is Wesley. Tudo bem? Mas além dessa resposta, eu também posso ter I am Wesley, como vocês podem ver no exemplo aqui. What's your name? I am Seiya. Ou seja, eu sou Seiya, ou meu nome Seiya. Nesse caso, vocês podem dar duas respostas. Mas teacher, qual é a resposta correta? Qual é a resposta mais certa? A que você se sentir confortável em dar a resposta. Tudo bem? Então, vamos dar uma revisada. What's your name? My name is. E daí você diz o seu nome. Ou I am. E daí você diz o seu nome. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora para surname. Surname, que quer dizer sobrenome. Certo? E daí o Shun pergunta, what's your surname? E o Seiya responde, my surname is Pegaso. Repitam comigo, what's your surname? Mais uma vez, what's your surname? My surname is. Mais uma vez, my surname is. Vamos dar uma olhada novamente. Quando eu pergunto, what's your surname? Eu estou perguntando qual é o seu sobrenome. Geralmente, os sobrenomes são Silva, Lima e assim por diante. Por exemplo, o meu é Silva. Então, se alguém me pergunta, what's your surname, Wesley? Eu vou responder, my surname is Silva. Assim como no caso de Seiya, o surname dele é Pegaso. My surname is Pegaso. Agora vamos dar uma olhada em age. Age quer dizer idade. E quando é que eu pergunto a idade? Como é que eu pergunto idade em inglês? A gente pergunta pela seguinte pergunta. How old are you? Repitam comigo. How old are you? E daí vocês têm a resposta. Nesse caso da resposta, a gente vai utilizar um pouco da aula de numbers que a gente já viu nas aulas passada. Né? Nas aulas passadas. Então, vamos dar uma olhada. I am 14 years old. Então, Seiya está dizendo aí que ele tem 14 anos de idade. Mas teacher, eu digo I am para idade. Eu digo eu sou 14 anos. Então, gente, isso daí é uma questão da língua inglesa. É uma questão gramatical da língua inglesa. Então, quando eu vou dizer idade, eu digo realmente I am e digo a minha idade. Por exemplo, eu posso dizer I am a idade e dizer depois years old. Ou eu também posso apenas dizer a idade sem o years old. Eu tenho essas duas respostas. Tá bom? E daí você usa a que você achar melhor. Certo? Então, vamos dar uma revisada. Repitam comigo. How old are you? Mais uma vez. Como é que eu pergunto a idade? How old are you? I am 14 years old. I am 14. Nesse caso, eu posso modificar os números. Por exemplo, a minha idade não é 14. A minha idade é 10 anos. Como é que eu digo isso? Isso mesmo. I am 10 years old. Time to reveal. Ou seja, hora de revisar as personal information que a gente já viu. Name. Repitam comigo. What's your name? My name is. I am. E nesses espaços, vocês dizem o nome de vocês. Tá bom? What's your surname? Mais uma vez. What's your surname? My surname is. E daí vocês colocam o sobrenome de vocês. Para a idade. How old are you? Repitam mais uma vez. How old are you? I am 14 years old. I am 14. Lembrando, vocês têm essas duas respostas. Introducing people. Ou seja, como é que eu faço para apresentar pessoas? Certo? Quando eu não quero falar apenas de mim, mas eu quero falar de um colega. da informação que eu tenho desse colega, né? De idade, o nome dele, o sobrenome e assim por diante. Por exemplo, dá uma olhada aqui nas informações que eu tenho. Eu tenho seia de Pegaso, 14, Japan. Ou seja, aí eu tenho name, surname, nationality e age. Nesse caso, aí eu tenho name, seia. Surname, Pegaso. Age, 14 years old. E nationality, Japanese. Dá uma olhada no Shun apresentando seia. He is seia. He is Japanese. And he is 14 years old. Muito bom, né, gente? Agora, vamos dar uma olhada em Shun. Essas são as informações que eu tenho de Shun. Shun de Andromeda. Thirteen, Japan. Ou seja, name, Shun. Surname, Andromeda. Age, 13 years old. E nationality, Japanese. E aí, no caso, seia vai apresentar a Shun, tá bom? She is Shun. She is 13 years old. And she is Japanese. Percebam que aí, seia pegou todas as informações de Shun e apresentou todas elas. Né? Name, surname, age and nationality. Ok? Já no caso aqui, eu vou apresentar eles. Certo? Então, they are seia and Shun. And they are Japanese. Seia is 14. And Shun is 13. Percebam que nesse caso eu estou apresentando eles. Por isso, eu uso they. E não esqueçam, quando eu tenho they, they are. Eles são. They are seia and Shun. Eles são seia e Shun. Nesse caso aqui, eu já vou apresentar todos nós. Olha só. Eu, seia e Shun. We are Wesley, seia and Shun. Seia and Shun are Japanese. I am Brazilian. Percebam aí que já muda. Seia is 14. Shun is 13. And I am 30 years old. Lembrando da pronúncia diferente. 13. Thirteen. Trinta. Thirty. Tudo bom? Vamos agora para o nosso grande desafio. Acharam que ia ficar sem desafio, né? Mas aqui não fica sem desafio não. Tá bom? Então, aqui eu tenho algumas personal information da Marina Souza Rui Barbosa. Ou Marina Rui Barbosa, como vocês conhecem, né? Essa atriz global. Então, aí eu tenho... Eu tenho name, surname, age and nationality. O que eu quero que vocês façam para a próxima aula é justamente essa apresentação que a gente fez tanto do Seia quanto do Shun, né? Por exemplo, essa do Seia. Quando o Seia apresentou a Shun, she is Shun, she is 13 years old and she is Japanese. A mesma apresentação vocês vão fazer com a Marina Rui Barbosa. Tudo bem? Então, eu vejo vocês na próxima aula e até mais.